É muito importante que tenhamos este espírito de camaradagem, que saibamos formar equipes, porque equipes é fundamental na vida, que sejamos capazes de competir, que sejamos capazes de usar o fair play, que tenhamos as nossas mascotes, como é evidente, e depois aqui está-se a tornar uma tradição os All Black, vindos da Nova Zelândia, lá do fundo, ganharem. Para o ano, seja eu, seja quem for, que aqui esteja com o Presidente da Câmara, espero que isto se mantenha. Se formos nós, com certeza, se forem outros, espero que se mantenha. Portanto, queria-vos agradecer também toda a dedicação, todo o trabalho, toda a simpatia que vocês têm sempre connosco e a vossa generosidade. A tática é mesmo o espírito do grupo. Somos um grupo que já está unido há 11 anos, há 11 anos que competimos, já competimos até em termos nacionais. Portanto, acho que o grande segredo é esse, é o espírito do grupo e a amizade que nos une a todos. Acho que é uma boa iniciativa. Juntar as pessoas é sempre bom, juntar as pessoas num bocado de trabalho é ótimo, fortalece os laços. As pessoas, muitas vezes, embora colegas de trabalho não se veem durante meses a fio, e isto é uma oportunidade para as pessoas se reencontrarem e conviverem um bocadinho. Motiva as pessoas, o facto de o seu presidente estar presente, a sua vereadora, é motivante para as pessoas porque é, de alguma forma, o demonstrar que estão interessados, que estão connosco e que não passamos de meros números numa entidade tão grande como a Câmara do Porto. Câmara do Porto. Câmara do Porto. Câmara do Porto. Obrigado.